Olá, você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Nessa sexta-feira será lançada uma exposição fotográfica virtual chamada de Aquarela Amazônica para homenagear moradores e visitantes de Parintins. A exposição foi idealizada pelo fotógrafo Carlos Navarro, que também é curador do projeto, que conta com 52 fotografias e a participação de 10 fotógrafos, que tiveram seus trabalhos selecionados sobre diversos aspectos da cidade, apresentando uma popularidade de olhares que transitam pela arte, cultura, turismo, gastronomia, religiosidade, da segunda cidade mais populosa do Amazonas. Quer saber mais como ter acesso à exposição? Clique no link abaixo. Eu sou Aline Bindá, do Portal Norte de Notícias.